A polícia está fechando o cerco em todo o Brasil contra empresas que falsificam documentos para facilitar acesso a vistos para brasileiros que querem deixar o Brasil. Algumas delas chegam a cobrar até 30 mil reais pelo serviço. A busca por um futuro melhor tem levado muitos brasileiros a buscarem oportunidades em outros países. Um estudo do Ministério das Relações Exteriores aponta um registro de 4,2 milhões de pessoas morando fora do Brasil. Um aumento de 20% em relação a 2018. A pandemia contribuiu para esse crescimento. Muitos procuram uma vida melhor por conta da crise financeira. Após a pandemia, realmente a procura aumentou bastante devido à situação do país, à crise econômica. Muita gente procurando sair para tentar uma nova vida. Uma operação das polícias do Distrito Federal em São Paulo desarticulou um esquema que falsificava documentos para a emissão de vistos em embaixadas de Brasília. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em uma agência de turismo na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. No imóvel que funcionava em uma casa, os policiais apreenderam passaportes, computadores e arquivos gravados em pendrives. Segundo as investigações, essa empresa de turismo cobrava até 30 mil reais para facilitar a concessão dos vistos. Os suspeitos conseguiam falsificar documentos como comprovações de renda, escrituras de imóveis e até boletos bancários. Eles agiam desde 2018 em vários estados do Brasil. Estima-se que esse grupo é composto de, no mínimo, quatro integrantes que agem desde 2018, fornecendo documentos falsos para pessoas residentes em vários estados do Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Guarulhos, São Paulo, sendo que um deles em uma agência de turismo e outro em uma residência. As pessoas que apresentaram os documentos falsos respondem por uso de documento falso, cuja pena é de um a seis anos. E os integrantes desse grupo criminoso respondem, além da falsificação de documento, cuja pena é de um a seis anos, pelo crime de associação criminosa, cuja pena prevista é de um a três anos de recusão. Segundo os especialistas, quem procura esse tipo de serviço também pode sofrer graves penalidades nos países que tentarem ingressar. Não faça nenhuma aventura. Não tente ilegalmente forjar documentos, porque até o sistema americano tem como verificar isso. A sua ficha, entre aspas, vai ficar comprometida no consulado, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E se a pessoa tentar novamente tirar um visto, pode constar do prontuário dessa pessoa. Esse tipo de crime praticamente fica impossibilitado de voltar ao país.